Quero ver a galeria balançar Esse compasso de amor é pra dançar Em tudo tem que haver o coração Jogue a mão pro alto com amor pra mentir Ontem sonhei assim, hoje acontece Com esse compasso de amor é pra gente Ontem sonhei assim, hoje acontece Com esse compasso de amor é pra gente seguir No meu compasso de amor você está No meu compasso de amor você está Quero ver a galeria balançar No meu compasso de amor você está Em tudo tem que haver um coração Joga a mão pro alto com a mão pra multidão Ontem se exerce, hoje acontece Com esse compasso de amor atrás de mim Ontem sonhece, hoje acontece Com esse compasso de amor a me seguir Uh, 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 uh Charará, charará Uh, 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 uh No meu compasso de amor você está Uh, 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 uh Charará, charará Uh, 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 uh Uh, 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 uh